E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Favio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mas segundo a oportunidade de hoje, dia 11 de maio de 2022, vem comigo e vamos conferir Este aqui é um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6, o veículo é ano 1998, segundo o anunciante Mas acredito eu que esse veículo seja 2000, 2001, tá? Mas se o anunciante está falando, vamos considerar o que ele está falando Carrão aí de 46 lugares, possui ar-condicionado, cabinado, trucadão, veículo com dois pneus novos na dianteira E seis pneus meia-vida na traseira, documentação toda ok, pronto para você transferir e ser feliz Veículo com janelas coladas, ar-condicionado, aparentemente parte de pintura é branco sólido com detalhes em azul Da dianteira do veículo muito original também, carrão bem bacana mesmo, faróis um pouco amarelados aí Veículo bem bacana de forma geral Parte traseira também, aparentemente o veículo bem conservado, alinhado, né? Os lanternas originais, tampa de motor tudo alinhadinha, veículo com vigia traseiro Na parte de painel também, olha só que bacana, painel Mercedes-Benz do original Parte de comandos, volante do veículo também, aparentemente sem nada faltando Câmbio manual como vocês podem ver ali, carrão bem ajustado, parte de painel Parte interna do veículo, olha só, a bancada original, é, Marco Polo G6 48 lugares, com ar-condicionado, parte interna muito, muito bacana mesmo E esse padrão aí de poltronas esverdeadas, né? Lá o fundo possui geladeira e também um banheiro Além do veículo possui todas as janelas, cortinas, cortinas vermelhas Sinalizando saídas de emergência Olha só o banheiro do veículo também Eu só não gostei dessa cor do banheiro O banheiro ficou com essa cor meio estranha, um azul, né? Então, o banheiro aí ficou meio estranho essa pintura Mas aí nada que uma boa reforma Mandar aquela pinturinha bacana aí pra deixar, dar uma cara nova, né? Mas tá aí, o veículo de forma geral Veículo usado, né? Sempre vai ter o que fazer, não tem jeito Um veículo mais antiguinho aí, com seus 20 anos de uso Mas agora vamos conferir o preço, né? O preço deste Marco Polo Paradiso 1200 Geração 6 é de R$ 75 mil O veículo está lá na capital maranhense, lá em São Luís Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo Sempre ressaltando que nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do modelo Então, muito cuidado na hora de negociar com estes anúncios de internet Beleza? Agora eu quero saber a sua opinião Comente aqui abaixo o que você achou deste G6 Veículo aí, bacana Motorzão Mercedes-Benz, né? Segundo o anunciante, o motor é 1935 Aparentemente é o 447, né? Seis cilindros, bomba injetora Motorzão bacana mesmo Se estiver todo afiado, filé Com certeza é um veículo que vale a pena conferir de perto Levar o mecânico para fazer aquela análise E aí, você executar a compra E trabalhar bastante para se pagar E é isso Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade E aí, você executa a compra E aí, você executa a compra